E agora você vai conhecer uma escola aqui em Brasília, onde esse modelo já funciona. Para os pais dos alunos, a presença dos policiais nas escolas só trouxe benefícios. A Janaína, que tem uma filha estudando no centro educacional, disse que é uma preocupação a menos. Tanto na entrada quanto na saída era muita bagunça. Agora já é mais organizada, as crianças já estão mais tranquilas, então no meu ponto de vista ajudou bastante. O Alexandre também tem uma filha de 10 anos na escola. A gente observa no dia a dia nossas crianças, elas estão se desenvolvendo muito, então está educando nossos filhos para o dia a dia. Teve mãe que até pensou em tirar a filha da escola com medo da violência. Antes de ter o projeto, eu estava pensando em tirar ela, porque estava meio complicada essa escola aqui. Mas aí quando falaram que ia ter o projeto, eu falei, não, vamos deixar lá, mas é melhor. Essa escola em Brasília é uma das pioneiras no projeto de gestão compartilhada entre os militares, a polícia militar e os professores. Além de ajudar a organizar a chegada dos alunos e o início das aulas, os militares trazem conceitos de disciplina e respeito que acabam refletindo no desempenho desses alunos na sala de aula. Segundo o governo do Distrito Federal, mais de 80% dos pais aprovam o projeto de gestão compartilhada. Você passa a interagir também com os professores, ter mais atenção em sala de aula e os reflexos são em todos os momentos. No Distrito Federal, a gestão compartilhada foi implantada no início do ano letivo. Alunos que antes nos causavam determinados problemas pela agitação dele, hoje eles já conseguem controlar outros alunos menores. O José já virou um exemplo para os colegas. Tem uma função importante, ele é comandante do batalhão escolar e é responsável pela organização dos alunos. Tinha briga demais, aí hoje em dia agora não tem briga, os alunos ficam mais dentro de sala de aula, não fica mais fora.